E a de zap pra cá, agora tudo se resolve, não faço a de zap Vamos lá Jocinha, vamos lá agora Agora é voto e culpa, agora é muito de papo O povo agora só quer conversar no a de zap Agora é voto e culpa, agora é muito de papo O povo agora só quer conversar no a de zap O papo no a de zap, eu acho que não tá certo A de zap, como o santo, deixa o outro descoberto Apoima quem tá longe, distancia, quem tá perto E agora é voto e culpa, agora é muito de papo O povo agora só quer conversar no a de zap É porque quando a pessoa tá no zap conversando Não olha pra quem tá perto, não quer ninguém perturbando É só de cabeça abaixo, não aparelho, é tanto E agora é voto e culpa, agora é muito de papo O povo agora só quer conversar no a de zap Hoje em dia tem wi-fi, não vai na churrascaria Num hotel e num motel, até na pizzaria Se não tiver o wi-fi, não arranja, filho em dia E agora é voto e culpa, agora é muito de papo O povo agora só quer conversar no a de zap O povo agora só quer conversar no a de zap O povo conectado, desbandeiro tá feio O carro da putaria agora perdeu o feio E agora é voto e culpa, agora é muito de papo O povo agora só quer conversar no a de zap Eu fiz na televisão, ontem à noite no jornal Que o nome do a de zap mudou e ficou legal O nome agora é assim, separa todo casal E agora é voto e culpa, agora é muito de papo O povo agora só quer conversar no a de zap A minha mulher, por exemplo, tem ciúme e balcão Vi uma imensa aí de minha, fez a maior confusão Pegou o meu celular e esbagaçou o chão E agora é voto e culpa, agora é muito de papo O povo agora só quer conversar no a de zap E tem mulher que não quer mais, lava frase, panelão Roupa acumula na marca, panela, queima e fogão E a miserável não tira o telefone da mão E agora é voto e culpa, agora é muito de papo O povo agora só quer conversar no a de zap E o homem viciado do vício, não há quem escape Que até deixa a mulher por causa do a de zap E a mulher procura outro pra fazer o voto e culpa E agora é voto e culpa, agora é muito de papo O povo agora só quer conversar no a de zap E tem umas trocas de foto que eu mesmo não combino A mulher mostra a maçã, o homem mostra o pepino Só falta por atizar pro povo fazer menino E agora é voto e culpa, agora é muito de papo O povo agora só quer conversar no a de zap No meu mandaram uma foto de uma mulher pelada Eu vi e me assustei, foi coisa grande danada Parecia um cururu com a boca a reganhar E agora é voto e culpa, agora é muito de papo O povo agora só quer conversar no a de zap E agora é voto e culpa, agora é muito de papo O povo agora só quer conversar no a de zap